Estamos em direto do Chile, onde o primeiro homem acaba de ser retirado da mina de São José. As autoridades estão agora a tentar salvar os outros mineiros. Os 33 homens estavam há dois meses presos debaixo de terra por causa de uma derrocada. O clima é de tensão. As famílias dos mineiros também estão aqui a ver de perto as operações. Voltamos dentro de alguns minutos com mais notícias.